Então me conta, Brigitte Bardom veio pra cá e o senhor tinha quantos anos? Nessa época... Era até uns 20 anos, 22 anos por aí. E na segunda vez que ela esteve aqui? Ela conversava também com todos os que ela conversava. Ela sempre tinha algumas pessoas que eram mais ligadas ao de comércio, que naquela época eu já não tinha mais comerciantes. Mas nós tínhamos uma padaria aqui, que era do falecido Emítio. Então ela parava ali na frente, conversava com eles. E o Imbuso era pequeno. Era pequeno mesmo. Isso aqui já era um um de ciência à rua. Não tinha nada disso, né? Então, quando ela teve Imbuso, a Companhia Industrial Edion, que é dona disso tudo que o senhor vai ver aí, fez um loteamento aí. O governo conheceu, fizeram loteamento e começaram lá em João Fernandes dar um terreno para Brigitte Bardom. em que esse terreno, ela nem interessava nada, que ela não queria nada disso, que depois ela nunca ligou para aquilo ali, né? E a Companhia Industrial Edion, com o junteamento que ela fez em João Fernandes, vendeu lá o terreno que ela tinha, o vizinho que era dela, para aquele hotel que tem lá em cima, lá no... Hotel... ...Pordônia? Grogata? Hein? Um hotel que tem lá. Um hotel que tem lá. Acho que era o Hotel Pordônia. Não tenho bem certeza de tudo. E daí foi que o movimento de Imbuso bem cresceu, né? Isso foi em que era? Ah, porque não dá, não dá, não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... E depois disso, com a emancipação, né, do município, com o bom trabalho do governo Mirim, é que o uso hoje está nessa cidade, né? Hum... Olha, me diga duas coisas que eu acho que aconteceram em Búzios, que foram importantes. O senhor é que pode dizer. Ah... Aquele crime da Angela Diniz, que trouxe a imprensa do mundo inteiro pra cá, que badalou. Isso divulgou Búzios? Olha... Pode ser também que sim, sabe? Porque ainda tem... Acredito que até hoje, né, tem gente que chega aqui e quer saber onde era a casa da Angela Diniz. Ah... E que não tem nada dela lá, o senhor não vê mais nada, a casa como era antes, né? Era de um jeito de hoje e foi vendida novamente. O que aquilo vendeu pra ela, tornou-se a seu mesmo dono. E ela não pagou, né? E aquilo lá... Se eu perguntar lá... Eu, por exemplo, não sei qual era a casa dela lá na Praia dos Osso. Eu acredito que sim, que aquilo também... O povo vem, né? O povo vem, né? Hum... É que eu quero saber onde é. É... E pro senhor Búzio, o que foi essa entrada de gente de fora aqui? Se foi bom? É. Bom. Bom. Por quê? Porque Búzio era só pescador, né? Como já... E hoje emprega muita gente, né? Que tem esses hotéis que são argentinos, tem muitos comércios aí, tudo isso aí... Gente de fora, estrangeiros. E hoje Búzio tem uma vida de uma cidade como... Cidade grande, né? Muita gente empregada. Não só de Búzio, como de todo o país. E como os senhores receberam esses forasteiros brasileiros e estrangeiros? Eu acho que ele foi bem recebido, né? Ah. Foi bem recebido. Gostam até hoje, né? Até hoje eles gostam de Búzio. E o senhor pessoalmente? O que o senhor achou? Eu acho. Muito bom. Eu achei muito bom. E o... E esses gringos? Esses argentinos vieram pra cá? Não mudaram a vida daqui? É justamente o que nós falamos ali. Eles mudaram. Por que os argentinos? Porque esse comércio grande que tem aí, essas pousadas, são tudo argentinos. Quando a situação na Argentina melhorou, eles começaram a investir em Búzio, comprando, né? Porque tem muitos povos de Búzio que vendeu casos aí em Búzio pra argentinos. E tem muito bom com os trabalhos deles aí. Apesar que tem aqueles que um pouco contribuem pro lugar, mas tem, né? Eles trabalham também. Mas tem aqueles que investiram muito em Búzio. Investiram em Búzio e deu emprego ao povo da cidade, né? Cabo frio, roupa e tudo quanto é nada. Isso aí emprega muita gente. E os argentinos, estrangeiros aí, tem muita gente que trabalha. E a qualidade de vida, o senhor acha que melhorou? Melhorou. Melhorou. Em quê? Em tudo, né? Em tudo, né? Em tudo, né? Trabalho, salário que o povo não tinha. Mas o senhor não sente saudades daquela busca antiga da aldeia dos pescadores? Não. Não porque é uma vida sofrida, né? Por que que era uma vida sofrida? Eu, por exemplo, que fui pescador, levar 20 dias no mar, 20, 18, dependendo do tempo, né? Aquilo... A nossa família ficar em Búzio e a gente iria trabalhar pra trazer a graninha pra sustento da família. É muito trabalhado, muito trabalhosa. E os perigos que correm, né? Temporais. Eu peguei muito temporal no mar. É aquela história. E hoje? Não, eu não quero nem saber de perto. Tendo meu comérciozinho aqui pra mim tá sobrevivendo aqui, tocando minha vidinha aí, eu e minha esposa. E um filho que tem, esse filho é do ativo. É... Graças a Deus. E da diversão? O que que o senhor faz aqui pra se divertir e de lazer? Olha, essa diversão não é mais pra mim. Mas como é que era antes e como é que é agora? Como era antes, a gente, quando era novo que gostava de dança, era um sábado, dançava uma vez por semana. Às vezes esperava uma festa, um sábado da Aleluia, pra ter um baile, carnaval. Agora tá largado aí todos os dias, né? Só que não é pra mim, né? É pra essa garotada que gosta disso. Mas os turistas modificaram muito isso aqui? Ah, modificaram. Nesse aspecto de lazer? É, sim. Depois, eles começaram em Búzio, com um pouco de atraso. Depois, no governo, depois das eleições que passou a ser o Mirim trabalhando no município, a situação cresceu muito, né? Muito mesmo. Graças a Deus, nós tivemos um bom trabalho. Aquela estátua da Brigitte que ele colocou ali, mereceu, porque foi ela que trouxe um começo pra Búzio. E vamos esperar que ele volte. Era muito bonita a Brigitte mesmo, né? Era bonita, ela também. Mas é aquela história, é bonita, mas tem muita gente brasileira, bonita também. Muita força bonita, brasileira, argentina. Muita força bonita. Batia o seu coração quando via ela? Não, não é isso aí, não. Ei! Já era casado? Já, já era casado. Olha o seu já era casado. Por isso que a gente faz uns 20 anos. Ela tinha uns 20 anos. Ela era, vamos torcer que o Mirim volte novamente, né? O senhor quer que o Mirim volte? Sim, perfeitamente. Por quê? Quem começou Búzio, eu já fiz essa entrevista numa revista, quem começou Búzio, começou do Anicerce, porque o senhor vai começar uma obra, o senhor começa do Anicerce, justamente Mirinho começou Búzio, ele começou do Anicerce, se ele não fez 100%, mas 80% ele fez, 80% eu acredito que ele fez. Olha o Neto aí, olha só, o vovô está sendo filmado, está contando a história de Búzio para a gente. Quer contar uma historinha que você sabe do colégio para ele? Essa também é fã do Mirinho, é da família do Mirinho, são parentes. E o senhor conheceu o Mirinho garoto ainda? Olha, eu conheci muito bem os avós dele, que morreu agora há pouco tempo, eu trabalhei com ele, eu trabalhei com os filhos, com os filhos do Mirinho, e Mirinho eu não conhecia, interessante, eu não conhecia o Mirinho, ele foi, sempre que ele trabalhou, ele trabalhou aqui na subprefeitura de Búzio, na época, quem colocou ele aí foi o prefeito de Cabo Frio, o José Bonifácio, que era amigo dele, então, quando formou a chapa da candidatura dele, assim, ele estava trabalhando aqui na prefeitura, aí eu conheci ele, né, então quando formaram a chapa, ele me disseram a mim que era o Mirinho com o... aqui o menino da Marisol, como é? Carlinhos. Não, o pai do Carlinhos? Manelzinho. Manelzinho, ele disse assim, é a melhor chapa colocada em Búzio, foi a melhor chapa. Aí eu, como o pai dele trabalhou comigo, eu trabalhei com o avô dele, gostava, me dei muito, sempre me dei muito com a família até agora, eu digo, esse vai ser meu candidato. Botei duas vezes, ganhei duas vezes, espero ganhar a terceira. E mudou o Búzio com o Mirinho? Mudou, mudou. Porque hoje o que o senhor, o senhor já esteve aqui há algum tempo, quando o senhor esteve aqui na época, o senhor está falando que esteve aqui, Búzio não era nada. 77 eu estive aqui. 77. Crime da Angela Diniz. O Mirinho foi eleito em 96, 96, primeira eleição, não tinha nada, né, não tinha nada, não tinha rua calçada, não tinha posto de saúde, que enfim, pois escola também era muito difícil, as crianças tinham que estudar em Cabo Frio, pois, porque o que tem em Búzio ainda foi colocado para o Mirinho. O que está em Búzio, que veio até hoje, foi colocado para o Mirinho. Mas e o Toninho, não fez um bom governo? Uma cidade não está bonita, limpa, via azul que ele estava fazendo? Não, limpa não está não, o que o senhor olha para ali, vê uma lixeira daquela, não pode dizer que é uma cidade limpa, né? Olha ali. Vamos lá, vamos lá mostrar. Mas isso foi o Toninho que fez? Não, ele não fez, fizeram, né, colocaram isso aí, mas é governo dele, não tira, por quê? Vai fazer aniversário aquilo ali. A praça foi com o Mirinho. O Mirinho, mas o Toninho não manteve a cidade, não fez a via azul, me disseram aí, está todo mundo feliz com o Toninho porque fez a via azul. Só se é o pessoal dele, porque o resto não deve estar. Não, não existia, não existia via azul e não existia acidente como aconteceu, tem acontecido lá com a via azul, depois que fizeram a via azul. Agora, me diga uma coisa, hoje o senhor está aqui numa praça bonita, gostosa, no ambiente. Como é que era antes aqui? Antes aqui, onde essa praça era um brejo, isso aí era um brejo. Então, como foi feito um loteamento aqui em Búzio, inclusive estão aí, então começaram a tirar o aterro e aterraram o brejo. Foi falecido Bento Ribeiro Danta, não. Não. Joaquim Ribeiro Danta. Não, não foi Bento Ribeiro Danta que fez. Foi uma companhia mesmo, o de homem mesmo, começou fazendo isso aí, então aterraram esse brejo. Então foi feita essa praça no governo, acho que de Antônio Castro, me parece. Então fizeram essa praça, não assim, né? Era uma pracinha, essa aí foi o Mirinho que fez. Agora o senhor está conversando já sobre a história da sua vida e a história de Búzio. Quando eu perguntei para o senhor sobre uma coisa que eu estive aqui na época, em 77, sobre o crime da Ângela Diniz, o senhor fica triste em falar que Búzio ficou conhecida por causa desse crime? Não, eu não vou achar que fica triste por causa disso, porque tristeza é, né? O senhor, acontece um crime na cidade, é triste, né? Mas é aquela história, o povo começou a vir para Búzio conhecer Búzio, ver onde era a casa dela. O brasileiro, eu acho que o brasileiro é muito, sei lá, que acontece uma coisa, eles querem saber aquilo tudo, de qual sou o tirado, quer saber como é que foi, como é que foi. Inclusive ela era mineira, né? Ela era mineira, tinha milhares de mineiros que vinha aí para saber isso aí. Mas acontece na cidade, né? Acontece na cidade. Agora me diga uma coisa, Búzio ficou mais conhecida com a Brigitte Bardot ou com a Ângela Diniz? Com a Brigitte. A Ângela Diniz, ela teve mais ou menos um mês em Búzio, pouca gente conheceu ela, conhecia ela. Só quem conheceu ela mesmo era a moça que trabalhava na casa dela, uma empregada da casa que, inclusive, ela quase que assistiu o crime, né? Ela escutou os tiros e tal. Então, foi só pessoas que conheciam ela. Eu não conhecia o Doca, eu não conhecia a Ângela. Mas já no caso da Brigitte, eu não conhecia ela, mas vi ela aqui, né? Sempre via, né? Agora, mas divulgaram mais musos foi o quê? O crime ou a Brigitte Bardot? Foi a Brigitte. Foi? Foi a Brigitte. Porque eu me lembro da época da Ângela Diniz, eu vim aqui fazer uma reportagem e era imprensa do mundo inteiro aqui. Eu queria, bom, não queria saber, acontece no caso numa cidadezinha pequena, ainda mais mas ela é famosa, né? Logo que é famosa, já viu, né? Ela e o Doca, famosos, se fosse um pobre, ninguém vinha aqui, né? Ninguém queria saber. Isso trouxe benefícios pra você? Benefícios, não. Não, isso. Mas divulgou e trouxe mais gente pra cá, né? É, sem dúvida, né? Hoje o senhor é feliz aqui? Eu sou, graças a Deus. Nasci, me criando aqui, estou vivendo, graças a Deus, tenho saúde pra trabalhar, não trabalho mais na vida pesada como eu trabalhava, na vida da pesca, mas graças a Deus tenho minha saúde, sou feliz com a minha família, graças a Deus. Qual é o senhor maior sonho pra você? O meu maior sonho pra você é que Mirinho volte com essa prefeitura. Aí nós vamos pedir bastante coisa a ele, olha, vamos fazer isso de novo, vamos melhorar. Outra coisa, o senhor já viu em uma cidade, uma situação dessa assim, fazer esses canteiros vendidos na rua, em vez de abrir a rua, fechar a rua, vender, isso aí é vendido ali, 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 vendidos, vendidos pra esses comerciantes aí, pagaram a prefeitura, ou não sei se a prefeitura recebeu, eu sei que isso aí é autorização deles aí. Lá no centro fizeram isso também, né? O senhor trocaria Búzios por outra cidade? Não. Por quê? Onde a gente nasce e cresce, vive toda, não pode trocar. Ainda mais Búzio, né? Búzio, Búzio, é famosa, né? É igual a Ingridis. Pode ir lá também, os clientes.